Dia 25 de fevereiro foi realizada no auditório Paulo Airosa na Santa Casa de São Paulo uma assembleia na qual foi decidido pela maioria a fundação da Associação dos Médicos da Santa Casa. O evento contou com a participação dos médicos da Santa Casa, do Sindicato dos Médicos de São Paulo, dos representantes das entidades CREMESP, APM, da Diretoria do Hospital e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. O presidente eleito Igor Polônio falou à TVCMESP sobre a importância da criação da associação para os médicos da Santa Casa. A associação médica tem o objetivo de unir os médicos e de representar os médicos perante à diretoria da instituição e tanto para ajudar a ter melhorias na instituição, principalmente nesse momento de crise, como para representar os médicos. Então acho que agora é um momento de organização e de consolidação de uma coisa tão importante, que a ideia é que a associação médica não morra mais, que ela permaneça. Os participantes da mesa também falaram à TVCMESP sobre os desafios da Associação dos Médicos da Santa Casa e como ela poderá contribuir com o trabalho dos médicos e ajudar a superar a crise da instituição. E hoje é um dia para nós histórico, porque de novo renasce da nossa juventude de médicos a ideia de preservar o atendimento a esses pacientes que realmente necessitam da Santa Casa e que não são aceitos em muitos lugares. Para mim é um motivo de muita satisfação, de dupla satisfação, eu estar aqui nesse momento de recriação da Associação dos Médicos da Santa Casa de São Paulo e também por poder representar o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo nesse ato. É um resgate ao nosso reconhecimento de médicos enquanto médicos numa associação que visa, entre outras coisas, celebrar a nossa vontade de permanecer na Santa Casa e que ela continue como ela sempre foi, atendendo os pacientes com qualidade e sendo uma referência no Brasil inteiro. A Santa Casa passa por uma crise e a representatividade dos médicos, ela pode não só defender o interesse dos colegas, bem como da população que utiliza dessa instituição, mas até contribuir para a solução da crise. Então eu penso que essa é uma instância de representação importantíssima, por isso nós temos questão de estar aqui presente hoje prestigiando e colocando a Associação Paulo e Medicina à disposição, naquilo que ela puder contribuir para que essa associação tenha uma longa vida e com muito sucesso. O presidente do CIMESP, Eder Gatti, explicou como o sindicato poderá auxiliar a associação. Eu vejo o momento como um momento histórico, nós vimos a fundação de uma associação médica dentro de um serviço muito importante como a Santa Casa. A organização dos médicos dentro da Santa Casa vai fortalecer ainda mais, não só a categoria, como a instituição. Acompanhe mais informações sobre a Associação dos Médicos da Santa Casa aqui no Portal CIMESP. Acompanhe mais informações sobre a Associação dos Médicos da Santa Casa e a Associação dos Médicos da Santa Casa.